Não, não vá me deixar, mil estrelas lá no céu vão chorar, e esta dor, vão te acariciar. Sofri tanto, à procura de alguém, e você, e você trouxe a paz que eu não tinha, e você, é a mulher que não via, meu bem. Você é minha, por que vai fugir? Eu amo você. Olha o céu, e vejo a noite. O luar, só virá pra nós dois, tudo é negro, quando o céu não nos vê. Fique aqui, fique aqui, não me falem adeus, mesmo em sonho, eu não lhe quero perder. A tristeza, viver sem você, há de me torturar, meu bem. Não sei lá, não sei lá. Adoro você. Não, não vá embora. Olha, fique aqui, é tão frio lá fora, e eu vou morrer se você for embora. Sem você, sou capaz de morrer, sem você, eu nem sei mais viver. Tudo bem? Tudo bem? Não vá embora. Não, não vá. Não, não vá. Não, não vá. Se morrer sem você, já nem sei mais viver, meu bem. Legenda Adriana Zanotto